Fala galera! Beleza? Fala se é diferente de mais vídeo. Bom galera, eu vou dizer que estou trazendo vídeo de um jogo aqui, World War Heroes, Heroes, se eu não me engano o nome do jogo. É um jogo bem bacana galera, que é de segunda guerra mundial, peraí. É um jogo de segunda guerra mundial galera. Que louco ó, peraí. É um jogo de segunda guerra mundial e eu estou no tutorial galera. Então, estou no tutorial aqui galera. Então ó, olha os gráficos mano, olha os gráficos. É um jogo de segunda guerra mundial. Então galera, deixa o seu like aí, se inscreva no canal aí embaixo, por favor galera, por favor. Se inscreva no canal aí embaixo. Se você quiser receber um salve para o próximo vídeo, é só comentar nesse vídeo aqui, para o vídeo agora, pausa o vídeo, deixa o like aí, se inscreva e comente aí nos comentários se você quer um salve para o próximo vídeo. Então a gente está jogando aqui um jogo de segunda guerra mundial, World War Heroes e a gente está no tutorial. Tens muito ou pouco munição, toque no ícone de arma para recarregar. Pronto galera, me carreguei. Isso, isso, peraí. Mano, fica muito bom, mano. O que é isso? Ó, para ir para cá galera. Deu erro aqui galera, o jogo saiu. Olha, voltamos aqui depois de ter cumprido o tutorial, é, é, cumprido não, é, é, cumprido o tutorial. Vamos agora aqui nos armar aqui galera, ó, tá ali galera. Nossa galera, é um jogo de guerra mundial galera, muito bom os gráficos mano, os gráficos é muito bom. Demais galera, é, o link do jogo vai estar na descrição, é na Play Store, de graça galera, de graça na Play Store. Então, é, vamos lá e baixe o jogo, que é muito massa galera, sério, muito massa o jogo. E espero que vocês gostem desse vídeo galera, espero que vocês gostem desse vídeo. Ó, tem um carinha aqui galera, né. Ó, é, é aquele país ali, esqueci o nome, contra os Estados Unidos galera, vamos para a batalha. Vamos para a batalha, na segunda guerra mundial. Quem que vai ganhar a guerra mundial? Vamos lá galera, ó, estamos aqui na guerra mundial já galera, ó. Nossa mano, nossa, que a gente tá em um cemitério velho. Tem um carinha aqui, acho que ele é do meu time. Tem ideia aqui. E essa porra. Galera, eu não sei jogar nesse jogo muito bem não. Galera, tem como pegar tanque de guerra, mano. Vamos já pegar ali. Como é que pega isso? Ah, esquece, vou cair por aqui. Pegou tanque de guerra logo. Vamos lá, vamos matar o... Ai, filho da mãe. Pega. Ô louco, pegamos. Nossa, muito fera. Vou atrás de... What? Quem me matou, mano? Nossa, velho, mataram. Me mataram, nem vivo. Vou atrás de novo dos caras. Olha, tem outras armas aqui. Nossa. Nossa, a arma que é melhor. Vou atrás dos caras aqui, galera. Nossa. Nossa, gostei. Nossa, a arma que é melhor. Nossa, a arma que é melhor. Nossa. 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 É muito difícil jogar esse jogo, galera Olha Matamos, matamos De assistência, na verdade Como é que atira, mano? Galera, se não me engano aqui, nossa, fiquei um tempo pra você falar Ai meu Deus Caraca, caraca Nossa, foi muito difícil Caraca, foi um tanque Voltei, galera Nossa Caraca, velho Nossa Me mataram, velho Nossa, muito feio Caraca, mano, esse jogo é muito bom Eu ajeitei, galera Eu ajeitei aqui pro gráfico ficar muito melhor Olha como tá os gráficos, mano Olha isso Que absurdo de bonito esses gráficos, mano Esses gráficos tão muito bonitos, galera Galera, o Promo tá travando um pouquinho aqui, ó Tá passando um avião por aqui, galera Nossa, que isso Ai, daqui Tá passando um avião por aqui Passou de novo, galera Subi pro level 3 Terminou a rodada, galera Terminou a rodada Mano, eu sou muito ruim nesse jogo Muito ruim, sério Sou ruim demais nesse jogo Deixa eu carregar aqui, galera Voltei aqui, galera Então vou mostrar que pega Cadê os caras Cadê os caras, mano? Cadê os caras, cadê os caras? Tem uns caras aqui dentro Eu acho, né? Tem alguém aqui dentro Ninguém Mano, eu sou muito ruim Sério Vou tentar ajeitar aqui a acessibilidade Bom, galera Voltei aqui Ajeitei aqui a acessibilidade Que ficou um pouquinho mais difícil de botar pro lado Pronto, galera Ajeitei a acessibilidade Ajeitar mais um pouco de acessibilidade Que vai ficar melhor Cadê a acessibilidade? Tá aí Eita, poxa Cadê, cadê, galera? Tem cara aqui Tem cara aqui Oxe, como assim, velho? Era esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de compartilhar esse vídeo para seus amigos Deixe seu like Se inscreva no canal Você que não é inscrito Se quiser receber um salve para o próximo vídeo É só deixar nos comentários Se me for a fim, eu vou estar deixando salve E se você... Aí você bota Me... É... Eu quero... Me mando salve Aí se você... Aí se você quiser pra ser divulgado Você bota Me divulga Aí eu vou divulgar você no próximo vídeo Nossa, que isso? Mano, eu dei headshot Mais de 300 por cabelo 300 por tira na cabeça do cara Caralho, não morreu Não, pois é, galera Deixe seu like Se inscreva no canal Pra você que não é inscrito Então, tchau Beleza e fui Comente aí se você gostou do vídeo Que você achou que pode melhorar E galera Como sempre é Eu sou muito ruim nesse jogo Muito ruim Eu sou muito ruim de jogo de tiro Mas, sério, muito ruim Eu tenho jogo de tiro que eu sou bom Mas, esse é o último vídeo Então, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau